Ô louco, pode isso Arnaldo? O cara cruzou de fora pra dentro, finalizou no Clovelife Kalf Slyzer e não foi desclassificado. No kimono! Então fica aqui comigo pra você ver mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Nesse final de semana do dia 25 e 26 de março tivemos adultos faixas pretas lutando o PAN, cujos resultados já saíram aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra vocês. E aconteceu uma polêmica na luta do Caio contra o Roberto Jimenez no absoluto. O Roberto Jimenez fez o ripping, que é aquela cruzada de fora pra dentro, e finalizou o Caio no Cloverleaf Kalf Slyzer ou o Cloverleaf Leglock. Também conhecido como cruzada. Se liga só no lance. E... E... ... ... E aí, a Flow Grappi postou um pedaço desse vídeo em suas redes sociais e tá cheio de comentário, tá uma polêmica. Uns falando, caramba, como é que esse cara não foi desclassificado? Outros falando, tá na regra, segue o baile, jogo limpo. Eu só sei que tá uma confusão. Aí eu te pergunto, lance limpo ou não? O árbitro errou, o Roberto Jimenez tinha que ser desclassificado. Calma, calma, antes de você responder, vamos ver o que diz a regra sobre o Ripping. Knee Ripping caracteriza-se quando um dos atletas coloca a coxa atrás da perna de seu oponente e passa sua panturrilha em cima do corpo do oponente, acima do joelho, colocando o pé além da linha média vertical do corpo do oponente e aplicando pressão no joelho do oponente de fora pra dentro, mantendo o pé da perna em risco, preso entre o quadril e a axila. Não é necessário que um dos atletas figure o pé do adversário para que o pé seja considerado preso. Para os propósitos dessa regra, quando um atleta está de pé e suportando seu peso no pé da mesma perna do joelho em perigo, o pé será considerado preso. Para atletas, faixa roxa e abaixo. Quando os dois atletas estão sentados com as pernas cruzadas, mas em uma posição legal, como ilustrado pela imagem 1, e um dos atletas se levanta, fazendo com que o adversário de baixo passe a estar em uma posição ilegal, conforme ilustrado na imagem 2. Isso ocorre porque, ao ficar de pé, o pé que estava solto e agora pisando no chão é considerado pé preso. Nessa situação, o árbitro deve interromper a luta e colocar o atleta B na posição sentada e o atleta A em pé a uma distância suficiente para permitir novas pegadas e então continuar a lutar. Se a situação mostrada na imagem 2 ocorrer após uma raspagem, o árbitro deve aguardar 3 segundos para definir a estabilização e, em sequência, parar a luta, atribuir dois pontos ao atleta A que está por cima, colocar o atleta B sentado e o atleta A em pé, a uma distância suficiente para permitir novas pegadas e continuar a luta. Isso para atletas faixa roxa e abaixo. Agora, para atletas faixa marrom e faixa preta, o árbitro não interromperá a luta. Nenhuma penalidade será aplicada exclusivamente neste caso. Agora, o que são as faltas? Falta gravíssima. Quando o atleta executa o movimento nas características acima mencionadas, com o pé cruzando do adversário do limite corporal. Quando algum dos atletas tem uma finalização, será considerada uma falta grave do atleta que cruza o pé nas características mencionadas acima. Quando o atleta vira para dentro de uma guarda 50-50 e no início do giro seu oponente está pisando no chão com o pé que está de guarda, é considerado um pé preso, como mostrado na imagem à direita. Falta grave. Quando o atleta executa o movimento nas características mencionadas acima, movendo o pé ao longo da linha média vertical do corpo do oponente, o árbitro deve parar a luta, retornar à posição, se permitido, e emitir uma penalidade para os atletas antes de reiniciar a luta. E aqui, situação normal. Não é considerado falta. Linha média do corpo, pé livre, e cruzar abaixo do joelho. Dito isso, vamos ver novamente o lance do Roberto Jimenez contra o Caio. Pode ver aqui, ele dá o rip e até tira o pé do Caio do chão. Aí eles giram, e por um momento quase o pé do Caio fica preso debaixo da axila do Roberto. Mas o Roberto logo tira o braço dali, para não configurar pé preso. Então, ele trava o giro atacando o outro pé, que pelo que mostra a regra, não é ilegal. E finaliza no Cloverleaf Leg Lock, ou Cloverleaf Coffee Slicer, depende, às vezes pega ponturrilha, às vezes pega leg lock, de qualquer forma, ambos são permitidos para as faixas marrons e pretas de kimono e sem kimono. Essa finalização é muito massa, o Kainan Duarte fez ela no ano retrasado, no Road to ADCC, no Matheus Diniz. E já tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz ela. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. Agora eu te pergunto, depois de você ver o vídeo e também saber a regra, você acha que o árbitro fez certo, o Roberto Jimenez finalizou no lance legal, ou não? Foi ilegal? Teria que ter sido desclassificado. Se você ainda achar que foi legal, por favor, me explica o porquê daqui. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, parar da calma lá pra Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois vídeos aqui pra você, que é tudo falando os resultados do PAN, conforme eu havia informado anteriormente. E se você não assistiu esses vídeos, assista, porque eu recomendo.